E acordaram? Estão a aquecer. Nossa tenda. Ficamos aqui ao pé do rio Bejo. Bom dia Arcos de Valves! Já levantámos a tenda e vamos tomar o pequeno almoço. Estão no rio Bejo. E esta cidade chama-se? Arcos de Valves. Vamos ver aquela coisa ali bem engraçada. Pai olha, olha aquilo. É Corvia do Vez! É o paraíso... É Corvia do Vez! 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 Grandes campeões! Meus heróis! Vá vai apanhar aquele dia que eu vou fazer o jantar! É Corvia do Vez! É Corvia do Vez! É Corvia do Vez!